Olá meu amigo, minha amiga cliente Demetrios da empresa Infratec Vou apresentar aqui mais um serviço que nós estamos acabando aqui de iniciar A gente está aqui no Jardim São Paulo, na Zona Norte de São Paulo Aqui o cliente nos contratou para fazer a instalação de 5 equipamentos de ar-condicionado Sendo um de 18 mil BTUs para a sala e os outros outros cômodos, outros 4 cômodos, equipamento de 9 mil BTUs Eu estou fazendo esse vídeo aqui para deixar claro a importância que você cliente tem que ter uma boa consultoria Na hora da construção da sua infraestrutura de tubulação frigorígina e dreno Olha, todos os pontos aqui a gente encontrou algumas não conformidades Primeiro a gente está na sala, aqui é um equipamento que foi dimensionado um equipamento de 18 mil BTUs Equipamento convencional da Electrolux Então, tubulação de sucção de meia polegada, tubulação de líquido 1 quarto Aqui o técnico que fez a infraestrutura deixou 3 oitavos e 1 quarto Outro detalhe, a altura do dreno está rente aqui, olha, faceado com a tubulação Além do técnico que fez a instalação não ter deixado aqui a caixa de passagem, o que facilita muito Então aqui a gente vai precisar ainda fazer um quebra-quebra para ajustar a altura do dreno Também a gente vai precisar fazer aqui um serviço de sonda para poder casar o diâmetro da tubulação correto E outro detalhe assim, a última empresa que fez aqui, o último técnico que fez a infraestrutura Não deixou o ponto elétrico 220 na parte interna Todos os pontos aqui, aqui a gente já entrou na suíte do casal Todos os pontos elétricos estão sendo alimentados pela unidade externa, pela condensadora É mais um problema a mais aqui para a gente resolver Então é isso aí, a gente vai aqui agora começar a fazer a instalação E depois de tudo finalizado e corrigido aqui as não conformidades da infraestrutura A gente vai mostrar para vocês Galera, voltamos aqui depois do serviço finalizado Aqui ficou o equipamento de 30 mil BTUs instalado aqui na sala de estar O outro equipamento de 9 mil BTUs instalado aqui na sala de TV Equipamento de 9 mil BTUs aqui A importância de você que é cliente ter uma boa assessoria na parte da construção da infraestrutura É porque aqui a gente precisou quebrar, está vendo aqui Não sei se dá para ver aqui o acabamento com gesso Na maioria dos pontos, na realidade todos os pontos a gente precisou quebrar Porque como não foi a nossa empresa que fez aqui a infraestrutura Todas as tubulações frigorígenas precisam entrar pelo lado esquerdo da máquina Aqui mais da metade dos pontos, estavam entrando pela direita Pontos de deno desnivelado, então aqui a gente precisou quebrar Mas aqui deixa eu apresentar os outros pontos Aqui a gente está indo agora para a suíte A gente está aqui, o equipamento de 9 mil BTUs também Todos os equipamentos convencionais da Electrolux Aqui mais um equipamento Nesse outro cômodo aqui Nessa outra suíte Está aqui o equipamento, olha Aqui está o acabamento também com gesso Porque a gente precisou aqui ainda mexer na parte da infraestrutura Pois é que se a antiga empresa, o antigo técnico que fez a instalação A passagem da tubulação tivesse atentado A gente não precisava, não precisaria ter feito o quebra-quebra depois do serviço pronto E aqui a última máquina Nesse último cômodo aqui Nessa última suíte está aqui O equipamento, todos os equipamentos gelando com ótima eficiência Deixa eu mostrar aqui uma parte da área técnica Algumas máquinas ficaram aqui na sacada Está aqui Duas condensadoras As outras condensadoras Nas duas respectivas áreas técnicas E é isso aí Serviço finalizado Mais um cliente que é atendido pela Infratec Aqui nós ficamos dois dias para realizar o serviço Um dia para fazer o start das máquinas Fazer a instalação mecânica das máquinas E o segundo dia para fazer o ponto elétrico 220 de cada máquina Mas é isso aí Você que precisa do orçamento Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 11 98206 3403 Ou pelo e-mail servicos Traço Infratec ArrobaBol Ponto com Ponto BR Climatização e elétrica É com a infratec Um grande abraço Ponto com a infratec Ponto com a infratec